Vocês foram acampar, aí cavaram fossa seca, deram comida pra boi, porco, galinha... Bode! E ainda ajudaram a cuidar de três crianças? Não, pois é! A gente saiu pra viajar, se divertir, uhuuu! E acabou fazendo trabalho comunitário. Parece coisa da Cristiana, né? É verdade, viu, Zuleide? Olha, a gente passou feriadão todo cuidando de porco, tá entendendo? Climpando fossa, cavando fossa, um monte de coisa. Não foi nada ruim assim, tá? Eu, por exemplo, me diverti muito, 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 muito mesmo! Juju, você tem um jeito muito estranho de se divertir, tá bom? Olha, é divertido esse livro aqui da Lizzy, rapaz. De quem? LF Ribeiro, desculpa. Ai, gente, mas eu achei nosso feriado muito divertido. Por mais que tenha sido assim, diferente, assim, foi muito legal. Foi diferente, foi mesmo. Bem diferente, né? É, agora quanto a ser divertido, há controvérsia. Ai, vocês estão muito reclamando. Quer pedir nosso café, vai? Quero um milho. Quer dizer que a madeireira Pinho da Serra vendia madeira roupada de um parque nacional? E era fornecedora do primeiro opção, né? Pra vocês verem, parecia uma empresa tão certinha, né, dona Tânia? Por isso que eu digo, tem que sempre desconfiar de gente que é muito certinho. Vamos romper o contrato com eles, imediatamente. Não, a empresa já deve ter sido fechada. Tem que conseguir uma outra fornecedora, né? Bom, livramento, vai uma dica. Antes de você fechar contrato com uma empresa, é bom dar uma olhadinha no histórico, né? Faz bem disso, hein? Não, dona. Não, e também tentar uma empresa que... Uma madeira que tenha aquele selo de certificação. É, até porque toda madeira deve ter esse selo de certificação. Gente, mas isso vai ser impossível. E uma madeireira vai fazer uma coisa dessas? Ah, mas com certeza, né? Porque tá aí o problema também, né? Porque as madeireiras não querem fazer o que tá certo, mas sim aquilo que dá dinheiro mais fácil. Não, mas a gente tem que obrigar essas empresas a fazerem isso, pelo amor de Deus. Mas obrigar como, Cristiana? A gente é um bando de moleque, cara. Eles são empresas gigantescas. Ô Pima, a gente vive num sistema capitalista, cara. A gente é mercado, tá? Consumidor. Então assim, se a gente só comprar madeira e o que for no selo de certificação, as outras empresas também vão ter que fazer isso. É, galera. Cristiana tem razão. As empresas só vendem o que os consumidores compram. Se a gente não comprar das empresas que não tem o selo, eles vão correr atrás do prejuízo pra não ficar sem vender. É, então o que a gente tem que fazer é conscientizar os consumidores. É, e é conscientizando os consumidores que as empresas vão se ligar, né? Ô Livramento, você podia tentar trazer alguém pra falar desses selos de certificação, né? Eu ouvi falar que tem pra carne, pra produtos orgânicos, pra madeira, um monte de coisa. Boa ideia. Vamos providenciar uma palestra. São os chamados selos verdes, ou rótulos ecológicos. O produto que tiver um selo desse, significa que quando foi fabricado, foram respeitadas as normas de preservação e conservação do meio ambiente. Boa ideia. E vocês agora são os reis da ecologia brasileira. Oi, Samira. Eita, carinha desanimada é essa? Ah, não é nada. É que vocês viajaram no feriadão, né? Se divertiram, viveram várias aventuras. Correram até risco de vida. Nem me lembra disso, pelo amor de Deus. É, e eu não vi nada disso. Eu fiquei aqui. Acho que eu tô com um pouco de invejinha de vocês. Minha vida parece tão mais sem graça do que vocês. Ah, Samira. Poxa, mas você também deve ter feito coisas legais com sua família no feriadão, né? É, Dominguez eu fiz, né? Mas nada que se compare ao que vocês fizeram. Ô, Samira. Essa tristezinha toda aí, essa carinha aí, não tem nada a ver com o Bruno, não? Ah, ah, que lindo. Não, Fernandinho, que lindo, né? Ah, Samira, não liga, tá? Que homem, homem não pensa antes de falar, viu? Ô, Fernandinho, eu não tenho nada a ver com o Bruno, tá? Eu nem tô com saudade do Bruno. E aí, já que vocês tocaram o assunto de Bruno, né? Aham. Vocês têm alguma notícia do Bruno? Sabe alguma coisa dele? Nadinha, nadinha. Olha, o Bruno sumiu. Impressionante, ninguém sabe dele, ele desapareceu. Ah, que pena, né? É, Líder, eu queria falar uma coisa com você. Eu também. Eu acho que o nosso camping super romântico não foi nada romântico, né? É, esquece essa história. O que você queria me falar? Assim, o nosso namoro foi uma tentativa, não foi? Daí eu queria te falar que essa tentativa não rolou muito pra mim. E eu queria saber se a gente pode voltar a ser só amigo. Você tá terminando comigo? Tô. E eu quero saber se a gente pode voltar a ser amigo. É só. Tudo bem? Tudo bem?